Segundo Concerto Beneficente Soldados de Cristo Dia 4 de junho, no Teatro Municipal Severino Cabral, às 19h30 Serão momentos de louvor e gratidão a Deus Traga toda a sua família para prestigiar e celebrar a boa música Participação especial do coral Canto da Gente e do cantor Ulisses Azevedo Toda a renda do concerto será revertida para a compra de novos instrumentos E também para a implantação da Banda Mirim Segundo Concerto Beneficente Soldados de Cristo Uma realização Drum Corps Soldados de Cristo Departamento Soldados de Cristo e Igreja Congregacional do Calvário Apoio Cultural Legenda Adriana Zanotto